Olha só, estamos aqui no espaço de centro de artesanato, Edmir Chaves Assunção, no Pau d'água, aqui no centro de Caxias, onde está destacando aqui um curso onde as mulheres quebradeiras de coco estão aprendendo a fazer sorvete a partir do coco babassu. Uma forma de agregar valor a essa matéria-prima é que elas já trabalham com elas e já utilizando o mesocarpo, dentre outros componentes do coco babassu. Eu quero pegar uma fala sua, pode ser? O seu nome? Antônia. Antônia de quê? Antônia Vieira. Antônia, eu queria que você falasse um pouco do que, qual é a sua atribuição hoje aqui nesse curso, né? Porque você veio ministrar o curso aqui para as meninas, você vem de onde? Qual a cidade? Eu vim de Itapecuru, né? Uma cidade... Itapecuru-mirim? Itapecuru-mirim. Ah, tá. Uma comunidade quilombolas, né? Que a gente chama Pedrinhas. Pedrinhas. Pedrinhas, como de mães, né? Que é de Itapecuru-mirim. E lá nessa comunidade nós temos uma água indústria derivada do babassu, né? E a gente já trabalha com esses produtos, com sorvete, biscoito, bolo, pão, né? Temos tudo que você imaginar do babassu a gente faz lá. Quer dizer, a comunidade já conhece, ela já é capacitada para poder trabalhar com essa matéria-prima, né? Já, já está capacitada. Nós estamos há mais de cinco anos trabalhando com esses produtos. E dentro da água indústria nós estamos com cinco anos, né? Maravilha. Quando veio a água indústria, a gente já trabalhava com esses produtos, né? E a minha contribuição aqui é que eu quero que as colegas cheguem aonde nós já chegamos. Sim. Que elas tenham esse conhecimento do que elas podem fazer com o babassu, né? Porque hoje elas só tiram o azeite. Exato. Mas aí depois com a minha vinda aqui em 2019, né? Elas já estão fazendo descoito, focado. Utilizam o mesocarpo, né? Tudo do mesocarpo do babassu. Tudo do mesocarpo, né? Que é do babassu. Quer dizer que tudo isso que a gente está vendo aqui surge a partir do mesocar? Do mesocar e da amêndoa. Ah, tá. Vem também da amêndoa do babassu. Quer dizer, a amêndoa está sendo utilizada também para fazer aqui o sorvete. O sorvete. A amêndoa e o mesocar. E o mesocar. Muito bem. A gente utiliza para fazer o sorvete. Legal. E aí vem todos agregados, né? Então, a gente vê que elas têm autonomia, né? Que elas façam esse trabalho e têm uma renda delas. Com certeza. Entendeu? Então, é esse o nosso objetivo. Obrigado. Que elas cresçam. Valeu. Obrigado. Muito bom. É isso mesmo. Professora, agora é? Não, não é. É uma xíria. Olha, Antônio, isso agora é uma assessorabilidade empreendedora, viu? É uma xíria. É uma xíria. É uma xíria. É uma xíria. Uma xíria. É uma xíria. É uma xíria. É uma xíria. É uma xíria. Tá aí. Esse vai ser aqui o sorvete a partir do coco babassu. Parece farinha, não é? É bem fininho, não é? Na realidade, ele é um tipo de farinha. Você pode usar ele na comida, você pode colocar no suco, no leite. É, vou pagar o leite, vou pagar a inflamação. O mesocápio, né? A prejuízo de nutrição, o mesocápio. Eu tenho um cliente que compra para tratamento do câncer que o médico indicou. Incrível, né? Bora, Marilene. Essa aqui não emagrece, não, gente? Ele engorda. Ô, meu irmão, que tu me tem. Tu é a parte de mecanismo de peso? Tu não, se é só emagre. Nem tudo é perfeito, né? Tô aqui, não. Gente, isso aqui faz. Eu tô ouvindo. Dona Rita. Isso aqui, ele parece aveia. Parece aquele pozinho de chocolate que compra para poder fazer chocolate em pó, gente. Mas eu passei quase três horas para a gente ficar de um outro dia mais ao passo. Eu não sei de quantas vezes estão vendendo. Eu consigo vender com 30 reais. Olha aí. Aqui é 60... E você que extrai mesmo lá na comunidade? Sou. Qual é o seu nome, por gentileza? Marilene. Marilene, qual o povoado? O povoado Belém. Belém. E você, lá? Eu sou Joana, do povoado de Santa Rita. Santa Rita, Joana. E você? Eu sou Antônia Maria, do Nazaré do Ferré. Nazaré do Ferré. Poada do povo. Tem aqui também as moças. Vocês são de qual? O seu nome? Vocês são do povoado Vertente. Do povoado Vertente. E você? Na Kelly, do povoado Lagoa dos Pretos. Ana Kelly? Ana Kelly. Kelly. Kelly do? Lagoa dos Pretos. Lagoa dos Pretos. Lagoa dos Pretos.